Olá, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Eu sou o Sérgio Nogueira, sou criador das técnicas especiais de radiestesia aplicada, a formação de radiestesia mais completa da atualidade. Nesse vídeo eu vou contar aqui um pouco para você sobre seis hábitos que me tornaram um radiestesista melhor e como esses hábitos podem também alavancar o seu desenvolvimento na radiestesia. Se você gostar desse vídeo, aproveite e nos ajude compartilhando, dando um joinha. Aproveite, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal também para saber sempre das novidades. Então, vamos lá. O primeiro hábito que me tornou um radiestesista melhor foi o hábito de treinar radiestesia. E sim, se você está chegando aqui no canal agora, é bem possível que você esteja pensando Pô, mas como assim, Sérgio, treinar radiestesia? É óbvio que a gente treina radiestesia. Mas, aqui no canal, dentro da Escola Internacional, o sentido que nós damos ao treinamento da radiestesia, não raro, é bem diferente do que nós vemos no mercado. Então, quando eu falo em treinar a radiestesia, ter o hábito de treinar a radiestesia, eu me refiro não ao atendimento, eu não me refiro àquela prática que se faz em consultório, mas a um treinamento sistemático para o desenvolvimento da sensibilidade radiestésica e o desenvolvimento da própria percepção do radiestesista. Existe uma grande diferença entre praticar a radiestesia e treinar mesmo a radiestesia. O treino vai melhorando os nossos resultados. A prática é quando nós conseguimos colocar esse treino no dia a dia em situações reais. Então, são coisas levemente diferentes e me auxiliou muito a partir do momento que eu passei a ter um corpo de práticas voltadas ao treinamento em radiestesia. Ah, Sérgio, mas como é que eu treino? Olha, existem diversas formas que nós podemos treinar no dia a dia. Dentro da Escola Internacional de Radiestesia, dentro da formação Tera, nós temos diversos níveis de treinamento. Mas você pode treinar com pilhas, você pode treinar com ímãs, você pode treinar em situações cotidianas. Perder um objeto, você pode procurar localizar esse objeto. Você está em dúvida em determinado alimento, você pode testar para ver qual que é mais compatível, incompatível. As situações, elas se apresentam no dia a dia. E parte desse treinamento, ele tem que ser verificável também para você ter um bom resultado. Ou seja, são treinos onde, após você encerrar, você tem acesso ao resultado. Isso é muito bom para você confirmar se a sua percepção estava correta e aumentar desta forma a sua segurança. O segundo ponto que me auxiliou muito foi criar o hábito de não me empolgar muito com as novidades na radiestesia. Veja, eu comecei a radiestesia ainda na década de 80. E já naquela época, quer dizer, nos primeiros anos até que não. Mas alguns anos depois, ali no comecinho da década de 90, eu comecei a ter contato com outros radiestesistas, grupos de radiestesia. E aí comecei também a ser apresentado diversas novidades que as pessoas colocavam. Então, Sérgio, eu desenvolvi um aparelho, não sei o que, ele vai revolucionar tudo, você não vai precisar de mais nada. Ah, eu desenvolvi o gráfico X. Ah, esse pêndulo Y aqui, ele é o melhor de todos, ele resolve tudo. Desde o começo, eu fiquei muito com o pé atrás em relação a uma série de afirmações. Claro, óbvio que eu também caí numa armadilha, por assim dizer, ou outra. Muitas vezes, a pessoa que desenvolve alguma coisa, ela fica muito empolgada com aquilo que ela desenvolveu. E ela acaba caindo também num erro que eu vou falar daqui a pouco em relação a esses hábitos indesejáveis, mas a pessoa acaba caindo em alguns erros e ela acaba realmente sobrevalorizando, muitas vezes, aquilo. Dando a esse dispositivo, pêndulo gráfico, sistema, sistema de pesquisa, de tratamento, seja lá o que for, características que não são reais. Sem contar os casos onde você pode também ser presa de uma pessoa ou outra um pouco mais desonesta. Então, a melhor coisa, quando nós somos apresentados, aquelas grandes novidades que alguém desenvolveu, é a gente manter um pouquinho o pé atrás. E quanto mais essa novidade for revolucionária, melhor, tá? Porque maior é a chance de estar tendo uma empolgação muito grande. Isso me lembra até uma vez uma coisa muito interessante. Numa conversa que eu tive com o Dr. Nelcy da Cunha, Gonçalves, ele falou pra mim o seguinte, a gente estava falando sobre esse tema, e ele falou o seguinte, Sérgio, sempre que alguém te apresentar uma novidade em radiestesia, e a pessoa contar sobre aquele dispositivo, aparelho, gráfico, sistema, tudo, você desconta pelo menos 20%. Se você não conhecer bem a pessoa, você já desconta uns 30%, tá? Porque existe muitas vezes realmente essa empolgação. Então, eu sempre fui muito conservador, por assim dizer, em relação às novidades. Porque eu entendo que, vejam, quando a pessoa me apresenta algo muito novo, experiência em radiestesia não é tão fácil. Eu não posso pegar aquilo e sair aplicando, por exemplo, nos meus consulentes. Eu não posso sair aplicando em outras pessoas. Muita gente fala assim pra mim, Ah, primeiro eu vou aplicar em mim pra ver o resultado. Tá ótimo, só que isso também pode ser um pouco limitado, se basear só numa coisa. Então, eu, por exemplo, eu tenho determinados parâmetros que eu vou seguindo. E isso muitas vezes não é fácil. Então, a primeira coisa, eu seleciono com cuidado até o que eu vou testar. E não se empolgar muito com essas novidades me ajudou muito. Terceiro hábito. Adaptar as coisas com cuidado em radiestesia. Não querer adaptar muito. Eu vejo muito esse problema, até mesmo em alunos meus. A ideia de sempre procurar facilitar o processo. Então, é o que eu brinco da facilidade, da facilidade, da facilidade. Então, a pessoa vira pra mim e fala assim, Ah, se eu não tiver um gráfico de X, PVC, por exemplo, posso usar papel? Aí você fala pro pessoal, posso usar sulfite, impresso? Aí você fala pra pessoa, eu falo, olha, pra um uso profissional não é indicado. Melhor você ter um gráfico com uma boa massa, dimensão e tudo mais. Se você não tiver nada, de repente usa ali como uma primeira experiência até se adquirir o gráfico. Aí passa um pouco pra pessoa. Ah, mas se eu não conseguir imprimir isso numa boa qualidade, posso imprimir numa qualidade inferior? Se eu não conseguir imprimir num tamanho X, pode ser num tamanho Y? Veja, a gente tem que tomar muito cuidado com as adaptações em radiestesia. Principalmente quando nós falamos de emissões, de tratamentos, a distância. Por quê? Porque nós estamos lidando com forças muito sutis, tá certo? Muito difíceis de serem percebidas. E não raro, as adaptações podem criar padrões de distorção nas nossas emissões, no nosso trabalho. E a gente não perceber na hora, isso pode ser percebido apenas depois. E também isso revela, muitas vezes, até uma dificuldade da pessoa em seguir procedimentos ou entender a radiestesia na sua profundidade. Então eu já vi casos de pessoas falarem assim pra mim, e isso é real, tá? Ah, eu queria fazer uma pirâmide, eu quero utilizar uma pirâmide no tratamento. Se eu não tiver uma pirâmide, eu posso desenhar uma pirâmide? Ou seja, você pega aquela coisa que é uma forma tridimensional, ah não, mas se eu passar pra forma bidimensional, é o mesmo resultado? Não, não é. Então a gente não pode querer ficar adaptando tudo. Claro, adaptações, elas podem ser importantes em diversos momentos, mas a gente tem que ter muito cuidado. Exemplos, vamos pegar outra área, né? Quando você vê um médico, cirurgião, você não vê eles perguntando em curso, se eu não tiver um bisturi, eu posso usar um canivete? Aí você pode até falar, ah, Sérgio, mas é importante pro médico ele saber que ele pode, numa emergência, utilizar um canivete. Exato, é uma emergência. Nenhum médico perguntaria, faria uma pergunta dessa, pensando em não ter bisturi no consultório, simplesmente utilizar, ficar utilizando canivete, porque ele não quer gastar dinheiro em bisturi, que tem que ficar trocando a lâmina toda hora, tá certo? Então, essa é a questão da adaptação. que elas podem ser úteis em determinados momentos com limites, mas a gente não pode ficar querendo adaptar tudo ao mesmo tempo. Então, tem aluno que me pergunta assim, ah, se eu não tiver, por exemplo, a figura de um órgão, posso te escrever num papel? Não, não é assim que funciona. Ah, mas eu não tenho procura, sabe? Então, a gente tem que ter essa qualidade de buscar as soluções e não simplesmente querer ficar adaptando ali na hora. Quarto hábito que me tornou um radiestesista melhor foi o hábito da leitura e do estudo. E, sim, eu sei que atualmente muita gente fala de uma radiestesia sem estudo, apenas praticar a radiestesia, aprender apenas praticando. Gente, o estudo, a leitura faz toda a diferença. Ok? Você pode até aprender os rudimentos da radiestesia, alguma coisa da radiestesia, apenas praticando. Mas se você quer ser terapeuta, se você quer ser um especialista, se você quer realmente avançar na radiestesia, a leitura, a pesquisa nos livros, o estudo, são fatores extremamente importantes. Eles são insubstituíveis. Porque não, o seu pêndulo não vai ficar lhe respondendo tudo, lhe indicando os melhores caminhos toda vez e tudo mais. A leitura, ela vai lhe apresentar, inclusive, alternativas. É o que eu falo assim, eu estudei muito radiestesia. Então, o que acontece? Eu tenho meu material para análise de saúde, por exemplo. E o que acontece se eu não tiver uma parte desse material? Eu consigo fazer uma análise a partir de outras técnicas que eu conheço. Se eu não tiver um determinado instrumento, eu consigo, não raro, adaptar de forma correta a partir de outros instrumentos. Você consegue... Ah, eu não tenho um biômetro, mas nós podemos utilizar outras formas de medição que vão ser equivalentes. Eu consigo adaptar. E isso, feito de uma maneira mais profissional. Porém, o que traz isso é justamente o estudo. Quanto mais você estuda, quanto mais você lê, mais você começa a entender também as possibilidades, como que você pode agir em diversas circunstâncias. O seu caminho, ele vai se ampliando. E isso, sem a leitura, é extremamente difícil. Quinto hábito. Refletir sobre. Duas coisas. Acertos e erros. Em radiestesia, ninguém é perfeito. Então, eventualmente, nós vamos errar. Ponto. Em vários motivos, em vários momentos, perdão, você vai ter resultados muito bons. E eu acho que, tanto em um caso, quanto em outro, é extremamente importante a gente fazer uma reflexão. O que que deu certo em um tratamento? E mesmo quando esse tratamento ele deu certo, se ele poderia ser melhorado, o que que poderia ser feito a mais? Se deu errado, é importante, muitas vezes, a gente refletir até no decorrer de um tratamento, por exemplo, que não está dando muito certo. E ver o que que nós podemos fazer diferente. Bate um pouco até com aquilo que eu falei. Quanto mais nós estudamos, mais nós vemos caminhos. Então, uma das vantagens é essa. Às vezes, um tratamento, ele não está funcionando muito bem, não está funcionando da forma que nós gostaríamos. E nós podemos reavaliar esse tratamento a partir de uma nova ótica, a partir de uma nova direção. Mas, para isso, nós temos que realmente ter o hábito de pensar, de refletir sobre o andamento dos tratamentos. se a coisa não deu certo, é importante depois também refletir sobre tudo o que aconteceu para tentar entender o que que deu errado naquele caso. E o sexto e último hábito, eu acho que é o mais importante de todos, um hábito que eu já peguei muito lá atrás, é não ficar me baseando muito na minha experiência pessoal. Eu costumo brincar que se eu pudesse ser um grande ditador da radiestesia, não ia mudar muita coisa, não. As pessoas iam poder fazer o que elas fazem ainda, do mesmo jeito. A gente ia ter um monte de coisa como tem mesmo. Porém, uma coisa, olha, eu acho que eu cortava a língua de todo mundo que viesse falar comigo baseado apenas na experiência pessoal. não, não me entenda a mão. É claro que a experiência pessoal é importante, é claro que experimentar as coisas tem um grau de importância muito grande. Porém, a questão aqui é que a sua experiência pessoal de forma isolada, sem outros elementos, sem outros fatores que corroborem determinadas ideias, ela não prova nada. A experiência pessoal por si só, ela não é indicativo das coisas. E eu vejo muito isso. Seja para afirmar, seja para negar, eu vejo muito essa história. Não, Sérgio, eu sei que funciona, eu sei, eu sei. Como é que você sabe? A minha experiência pessoal. Ah, eu sei que não funciona. Como é que você sabe que não funciona? A minha experiência pessoal. Isso é uma praga da radiestesia. E mesmo assim, não é só o pessoal um, não, o indivíduo. Eu ainda sou mais chatinho. Por exemplo, tem gente que fala assim para mim, ah, uma experiência minha e do meu professor. Olha, gente, a gente sabe que aluno é muito influenciado pelo professor, professor influencia muito o aluno. Ah, experiência minha e do meu aluno. Hum, também não. Ok? Então, como eu costumo dizer, um hábito que eu criei sempre que possível é me amparar nas minhas experiências, na experiência do maior número de especialistas, fontes confiáveis, bibliografia e tudo mais que eu puder utilizar para corroborar as coisas. E isso é tão importante. Eu sei que muita gente vai chegar para mim e falar assim, ah, Sérgio, eu não concordo. Mas eu gostaria que você pensasse em uma coisinha só. olha o mercado da radiestesia, olha a bagunça que está. Olha o nível de divergência entre diversas escolas e professores e usuários e tudo mais. A grande maioria dessas pessoas estão se baseando em uma coisa, a experiência pessoal. Você vai perguntar para a maioria dos radiestesistas, professores e tudo, mas por que que você diz isso? Qual fonte? Qual bibliografia? Essas pessoas vão te responder. É a minha experiência pessoal. É a experiência do meu professor. É a experiência do meu aluno. Então, esse tipo de coisa, essa questão da experiência pessoal, vou fazer qualquer um vídeo só sobre isso, mas é uma das coisas que traz um prejuízo para a radiestesia ano a ano. E lá atrás eu adquiri o hábito realmente de não valorizar em demasia a minha experiência pessoal. A gente não deixa de lado no sentido que se você fez alguma coisa, chegou a um determinado ponto, aquilo deve ser anotado, guardado, mas por si só não é um indicativo de nada. Tá bom? Então, é isso pessoal. Missão dada, missão cumprida, cumpri aqui a minha promessa. 6 hábitos que me tornaram um radiestesista melhor e que podem ajudar na sua caminhada também. Eu espero que você tenha gostado. Gostou? Aproveite, nos ajude, compartilhando, dando um joinha. Aproveita para se inscrever no canal se você não foi inscrito e aproveite para conhecer também a formação Tera de radiestesia. Vai ter o link aqui na descrição e em algum local aqui abaixo. Tá bom? Forte abraço, até o próximo vídeo.